Foi em 2014 que o Alessir Scheitler começou a sentir os primeiros sintomas da doença. Perda da sensibilidade nas mãos e nos pés, além do formigamento persistente. No começo eu sentia muito formigamento, formigamento nas pernas e nos braços. E aí foi perdendo a sensibilidade. E aí lá por 2014, quando eu fui fazer um periódico na empresa, eu reclamei com o doutor. E aí foi feito alguns exames, mas não apareceu nada. E aí segui a vida. Ele trabalhava como motorista e em 2018 sofreu um acidente de trabalho. Foi quando os médicos iniciaram a busca por um diagnóstico. Eu sofri um acidente e aí resultou em uma infecção. E aí eu fui encaminhado para um ortopedista, o doutor Baesso, que ele insistiu na investigação até que eu cheguei a Curitiba, nas mãos do doutor Hamilton, e foi diagnosticado. E aí fiz o tratamento e hoje está estabilizado, pelo menos. A ranceníase é uma das doenças mais antigas da humanidade, com relato de casos desde 600 a.C. Apesar de antiga, ainda é um grave problema de saúde pública, principalmente no Brasil, que concentra o segundo maior número de novos casos no mundo. A enfermeira Jocelaine Formaio explica que a doença é causada por uma bactéria e a transmissão acontece pelo contato. Essa doença é uma doença infectocontagiosa, ela também tem uma evolução lenta e bem progressiva. Ela é transmitida por contato de uma pessoa infectada, através da tosse, espirro. Então, essa doença é muito grave, caso não for tratada. Em caso de diagnóstico positivo, o tratamento dura em média 12 meses. A medicação e o acompanhamento profissional são fornecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. E todo esse tratamento é realizado nas unidades de saúde dos bairros. Com a evolução do tratamento ao longo dos anos, o paciente não precisa mais do isolamento, pode conviver com a família. Não precisa de isolamento, não precisa de hospitalização desse paciente para fazer o tratamento. Ele pode fazer em casa, com acompanhamento da UBS, dos profissionais de saúde. Ele vem, faz a medicação assistida na unidade, a primeira dose, e depois ele faz o tratamento em casa, com a observação nossa. Hoje, o Alessir celebra a cura da doença, mas lamenta não ter buscado ajuda mais cedo. As sequelas são irreversíveis. Ele teve um dedo da mão amputado, marcas nas pernas por queimaduras, além da perda da mobilidade dos nervos das mãos. Se eu tivesse insistido lá atrás, de repente eu não teria as sequelas que eu tenho hoje. Graças ao Dr. Baezo e à enfermeira Janine, que me auxiliaram bastante, então eu consegui pelo menos estagnar.